Essa semana lançamos a caixinha de perguntas querendo saber quais são as suas dúvidas sobre o PB4 e o Seguro Viagem. Para quem viaja do Brasil para Portugal, o Seguro Viagem é um item obrigatório. E você já sabe que eu sempre deixo um link com cupom de desconto aqui embaixo para você. Mas você sabia que existe um acordo entre o Brasil e Portugal que permite que brasileiros usem o sistema de saúde público português pagando as mesmas taxas que os portugueses? Bom, a primeira coisa a saber é que em Portugal a maior parte das pessoas precisam pagar as chamadas taxas moderadoras para usar a saúde pública, inclusive os cidadãos portugueses. Diferente do nosso SUS aqui no Brasil, sempre que você usar o serviço público de saúde em Portugal precisará pagar uma taxa que vai de 4,50 euros para consultas até no máximo 40 euros para atendimentos diversos. Existem exceções que possuem isenção do pagamento dessas taxas, como as grávidas e as crianças. Esses grupos não pagam nenhum valor para usar o serviço público. Bom, sabendo disso, todo brasileiro que tiver em mãos o documento PB4, que também é chamado de PT-BR13 e válido, poderá usar o hospital público em Portugal pagando os mesmos valores que os portugueses e os residentes por lá. Se você não tiver esse documento ao ser atendido, você poderá pagar valores muito maiores. E você tira o PB4 pela internet mesmo, no site gov.br. É muito simples, basta preencher seus dados corretamente. Uma coisa importante é que você precisa ficar de olho se te pedirão para consertar alguma informação ou se precisará enviar algum documento extra, pois sem fazer os ajustes necessários, o seu documento ficará travado no sistema e não será possível tirá-lo. Agora que você já sabe para que serve o PB4, vamos às perguntas, porque tem bastante coisa por lá. Já Mil Carneiro, que é membro do nosso canal, pergunta se ele é válido apenas para Portugal ou se serve para toda a Europa. Já Mil, o PB4 é um acordo entre o Brasil, Portugal, Cabo Verde e Itália, e só é válido nesses países. Esse acordo entre o Brasil e Itália é chamado IB2 e é bem parecido. Para os outros países, esse certificado de direito à assistência médica não será válido. E lembrando que para entrar em um dos 26 países do espaço changing, você precisa apresentar um seguro viagem. No caso de Portugal, tendo o PB4 válido, você pode entrar só com ele, mas já já eu vou falar as maiores diferenças entre esse documento e o seguro viagem. No caso de Portugal, tendo o PB4 válido, você pode entrar só com ele, mas já já eu vou falar as maiores diferenças entre esse documento e o seguro viagem, para você conseguir fazer a sua escolha. A Catiane Oliveira, que também é membro aqui do canal, pergunta se é necessário fazer o PB4, mesmo ela já tendo o seguro viagem, e diz que ela irá para a Sérvia, França e Londres. Bom, nesse caso, Catiane, os três países que você citou não usam o PB4, então você não precisará emitir. E é obrigatório mesmo o seguro viagem para essa viagem que você está fazendo. A Júlia Gama pergunta se precisa dos dois seguros, PB4 e seguro viagem, para entrar em Portugal. Se você for ficar somente em Portugal, apenas o PB4 já é suficiente para ser apresentado na imigração. Mas aqui eu preciso pontuar algumas coisas. Esse certificado dá apenas direito à assistência médica no hospital público do país. Então, se você precisar dos serviços de urgência e emergência em Portugal, você poderá apresentá-lo e pagará as taxas lá na mesma hora, conforme os cidadãos portugueses. Já o seguro viagem vai muito além disso. Como eu já disse nesse vídeo aqui sobre a importância do seguro e o passo a passo de como você pode fazer o seu, o seguro te cobre desde a hora que você sai de casa para pegar seu avião até a hora que você volta para casa na sua cidade. E ele pode incluir gastos com cancelamento de passagem, atraso no aeroporto. Se a sua mala for parar em outro país, por exemplo, por culpa da companhia aérea, você terá um dinheiro de volta para realizar compras no lugar que você chega. Se você precisar de atendimento online ou até mesmo no próprio hotel, um médico irá pessoalmente te atender. O seguro viagem também pode cobrir gastos específicos com Covid-19, compra de remédios, de dentista, ou seja, muitos outros imprevistos que podem acontecer durante a sua viagem. É um item bem completo. A Ana Peames pergunta se o PB4 cobre consultas e se é possível receber tratamento para Covid com ele. Ana, você pode fazer consultas sim pagando aquelas taxas que eu falei. Então consulta com clínico custa 4,50 euros, exame clínico com relatório 15 euros e assim por diante. E sim, você terá o tratamento para Covid se precisar. Com o PB4 você terá que apresentar o seu documento, esse que você vai tirar no site do governo federal e precisará pagar essas taxas sempre que precisar fazer uso do hospital público. Já com o seguro viagem, você terá assistência médica na rede particular de hospitais em Portugal, assim como em toda a Europa. E vários planos de seguro enviam dinheiro direto para o hospital ou para o profissional que te atender, sem você desembolsar nada. Para outros planos contratados, eles farão reembolso para a sua conta mediante a nota fiscal do serviço que você contratou, como a compra de um remédio, por exemplo. Então essa é a maior diferença entre os dois. Além da maioria dos seguros cobrirem indenização caso você perca o voo ou a bagagem, repatriação em casos de doenças graves, ou seja, se precisar trazer de volta para o Brasil sem custos, translado de corpo, indenizações em casos de morte ou invalidez permanente. Então como o Buru Saboia perguntou, não são a mesma coisa. PB4 serve somente para ter direito a usar o serviço de saúde público em Portugal, pagando taxas menores do que os outros estrangeiros. Já o seguro viagem vai te cobrir de diversos danos imprevistos. A Ingrid Mim pede dicas de seguro viagem bom com saída de Londres para o Porto. Ingrid, nesse link que eu deixo sempre aqui embaixo para vocês, há uma infinidade de planos de empresas bem conceituadas, e que você pode fazer o comparativo entre os planos para saber qual o melhor para você. Ele pode ser usado em todos os países do mundo, inclusive com saídas fora do Brasil. Se ficar qualquer dúvida, é só chamar o atendente pelo WhatsApp do site que ele te ajuda a resolver. Inclusive, contratando um dos seguros por lá, você terá um WhatsApp e um telefone que poderá ligar 24 horas por dia de qualquer lugar do mundo, e eles vão te atender todos os dias em português para te auxiliar. Bom, várias pessoas perguntaram se pode entrar em Portugal com apenas um dos dois, ou se precisa fazer o PB4 e o seguro. Para Portugal e somente para lá, apenas um desses dois é suficiente para passar na imigração. Caso você vá para outro país do espaço change, não corra o risco e tenha o seu seguro viagem. Vamos para mais perguntas. A Bruna está aplicando para o visto e quer saber se é obrigatório o seguro. Bom, Bruna, na hora que você aplica para o visto, ele já te pede um seguro ou PB4. Eu faria assim, envia o PB4 para ser aceito o cadastro, e quando já estiver com a sua passagem emitida, sabendo exatamente o dia que você vai entrar em Portugal, aí sim você contrata um seguro viagem. E esse seguro pode ser só para o período da sua chegada, de até uns 15, 30 dias depois. Eu acho essa uma boa prática, porque você já imaginou se a sua mala de mudança de país é extraviada? Além disso, nesse momento, quem sai do Brasil precisa cumprir uma quarentena de 14 dias no hotel ou em residência em Portugal. Então, com o seguro, você ficará muito mais tranquila se algo acontecer, pois pode solucionar, por exemplo, fazendo vídeo chamada para atendimento médico aí da sua casa, ou se precisar lidar com alguma burocracia e acionar o seguro para resolver para você. Enfim, eu vou te dizer, o valor do seguro é muito mais barato do que as pessoas pensam. Um seguro de 30 dias para a Europa, por exemplo, tem ficado em torno de 200 reais, e pela quantidade de coisas que você terá direito, vale muito a pena. Ana Karina, sua pergunta ficou cortada, mas eu imagino que seja que você é brasileira, com cidadania europeia e está indo para Portugal. Bom, nesse caso, você não precisará obrigatoriamente de nenhum dos dois. Para os viajantes com cidadania europeia, o espaço Change não exige o seguro, e você terá os mesmos direitos dos cidadãos portugueses. Mas é muito importante dizer que seguro é o tipo de coisa que a gente paga e espera não usar. Assim como eu tenho seguro do carro há cinco anos e usei apenas duas vezes, mas olha, quando precisei usar, fez toda a diferença. Porque na hora que acontece qualquer problema, ainda mais em um país distante, sem ter pessoas de confiança por perto, você terá ajuda especializada em um determinado assunto. A Larissa Carvalho pergunta qual a diferença entre os dois e quanto custa. O PB4 é gratuito, você tira na internet, como eu expliquei lá no início do vídeo, e ele serve para que residentes no Brasil possam ser atendidos na rede pública em Portugal e vice-versa, ok? Cidadãos portugueses também podem usá-lo para ter acesso ao SUS do Brasil. Já o seguro varia de acordo com o tempo que você passará viajando ou irá contratá-lo. E é claro, quanto mais itens você tiver direito, mais caro vai ficando. Mas mesmo o seguro básico já te alivia de muita dor de cabeça. Uma outra dúvida constante é se precisa apostilar o PB4. Bom, eu já falei nesse vídeo aqui sobre a apostila de Aia, e tem uma conversa aqui com a advogada Edilene Galberto aqui no canal, em que a gente falou sobre os documentos que precisam ou não ser apostilados. Nessa conversa, ela fala que o PB4, como é um acordo português e brasileiro, não é necessário fazer. Algumas pessoas levam sim o PB4 apostilado e tudo bem. Mas se você não quiser, não é obrigatório. E se te pedirem isso no hospital, é só você falar que é um acordo entre Portugal e Brasil e, portanto, um documento que vale nos dois países. Eu espero ter tirado as suas dúvidas e, se ficou com alguma, deixa aqui nos comentários. Se você quiser que eu faça um vídeo mais detalhado sobre o PB4 e outros documentos de Portugal, fala comigo também. Você já orçou a sua passagem aérea com a nossa equipe? Nesse link do WhatsApp que eu deixei aqui na descrição do vídeo, você deixará os seus dados e nós faremos contato com você. A equipe tem trabalhado incansavelmente para atender todo mundo, então, se você já deixou seu contato por lá, fique tranquilo que em breve ligaremos com a melhor cotação e com um atendimento espetacular. Lembre-se que, se você for viajar, também tem um cupom de desconto para o seu seguro viagem aqui na descrição do vídeo. Eu vou te atualizando sobre tudo, então, se chegou até aqui, deixa a sua curtida e, se puder, vire mais um membro do nosso canal. Por um preço bem baixo, você pode ter uma resposta mais rápida aqui nos comentários ou de forma privada por e-mail. Aqui do lado, você tem sempre duas playlists repletas de dicas e notícias sobre viagem. O meu nome é Ana Carolina Braga, do canal Posso Te Mostrar. A gente se vê na próxima. Tchau!